Bom, a gente vai começar falando na aula de hoje. Essa disciplina, ela conversa sobre a química analítica clássica e a química analítica profissional. Então, você imagina que a química analítica clássica são os métodos que foram feitos antes da experimentação analítica. Eles se baseavam, comunicados exclusivamente, em métodos volumétricos e gravimétricos. Gravimétricos é quando você pesa na lança final e volumétricos é quando você mede o volume. Então, você imagina aqui, nos métodos de volumétricos, você tem uma gureta, dentro da gureta que você tem uma gureta, dentro do seu elevar, você tem um analítico que você deseja titular. Então, você vai determinar a concentração desse analítico através do volume de volumétricos que você vai gastar na cobreira. Então, a primeira, você imagina aqui as titulações. Você tem a titulação ácido-nose, então, por exemplo, lá em nós. Você tem, por exemplo, a titulação com hidróxido de sódio de um ácido, por exemplo, eu vou determinar a concentração de ácido colíbrico no ácido muriático. A gente tem que ter feito na clínica geral. Vou determinar a acidez do vinagre. Então, eu vou colocar aqui o produto de sódio. Aqui, minócio-nosec. Então, aqui, eu vou fazer o acertado de sódio dessa reação. E agora, o produto dessa reação. Então, eu posso determinar a concentração de carbonato no produto de hidroqueza. Então, por exemplo, você vai dizer que esses alvejantes que são do tipo óxido, né? Você compra o vênix, todos esses sabões que esse sabão em pó que vem do tipo óxido e ácido. Então, eu posso titular. No caso, o carbonato é uma base, o ácido, né? Eu posso titular com ácido, carbonato de sódio. O vênix, o vênix de sódio e água. Então, você imagina aqui, nesse caso. Então, você imagina aqui, nesse caso. Nesses casos aqui, o titulante é uma base. Nesse caso aqui, o titulante é uma base. São... Os titulantes, isso aqui são exemplos de titulação de ácido básico. Você também tem a titulação de precipitação. A titulação de precipitação, é isso falando dos métodos clássicos de análise. Então, você imagina aqui na titulação de precipitação. Você tem a titulação de precipitação, conhecida como métodos argentimétricos, e todas elas envolvem a precipitação com nitrato de prata. Então, você imagina que, se você for lembrar, lá do nosso comerciante federal, lembra que todos os nitratos são solúveis. Não existe nitrato em solúveis. O nitrato de prata, ele é totalmente incolor, ele forma uma série de precipitações. Por exemplo, o nitrato, a prata reage com todos os alentos para dar alentos em solúveis. Então, por exemplo, eu posso determinar a concentração de cloreto na água de torneira, a titulação de nitrato de prata. Então, você tem a titulação de precipitação, onde agora o titulante é o nitrato de prata. Então, o produto vai ser um sólido em escudo, eu escolho de prata. Isso aqui é a titulação de precipitação. E você também tem a titulação de óculos de redução, que é quando tem a transferência de alérgicos. Até cheguei na técnica geral, vou mostrar para vocês. Por exemplo, você tem o permanganato, que é esse roxinho aqui. Então, você imagina que o permanganato é esse roxinho. Ele, por exemplo, pode oxidar o ferro 2. Esses suplementos alimentares que você encontra na farmácia, é a base de citulação de ferrolâncio. Você imagina, então, que o permanganato pode oxidar o ferro 2, a ferro 3. Isso daqui, em meio ácido. Então, você imagina que o permanganato é roxinho. Ele faz o ferro 2 e ele faz o ferro 3. Quando o permanganato reage com o ferro 2, ele vira o permanganato 2 mais, que é incolor. Então, eu vou titulando, eu vou titulando, e o meu alemai fica totalmente incolor. Quando eu não tiver a máscara rodoida e o meu comprimido para ser titulado, o próprio meu próprio titulante, que é o permanganato, ele vai atingir o meu alemai. Ele vai atingir a solução. Quando eu ficar vazio, eu sei que a titulação terminou. Então, esses aqui são os métodos clássicos. A gente vai começar com a titulação ácido-base. Depois, a gente vai na titulação de preso-baseção. E depois, a gente vai na titulação de oxidação. São as três principais titulações que a gente tem. Depois que a gente vê as titulações, não necessariamente a gente vai ficar só em titulação ou só em... Não vai ficar só em titulação, mas não tem nenhuma técnica moderna e de análise. que são as técnicas... Quanto às técnicas instrumentais, o próprio nome já fala, é instrumental. Todas as técnicas... Então, agora eu falei das técnicas clássicas, mas as principais são as titulações. Depois que a gente fala, então, das titulações, a gente vai falar das técnicas instrumentais. Eu imaginei que toda técnica instrumental, ela tem dois princípios. Você vai fazer uma série de padrões. Então, por exemplo, eu quero determinar ferro 2, os planetas alimentares. Eu falo ferro 2. Posso fazer desutilização com o fernoal? Eu posso usar uma técnica instrumental, que é a disforção molecular. Então, por exemplo, você imagina que o ferno 3, ou melhor, o ferno 2, ele reage com a fernoantrolina, ele reage com a fernoantrolina, de forma complexa da gente. Então, eu posso fazer isso, por isso que eu estou falando que ele, como isso funciona. Eu faço uma série de soluções. Eu faço uma série de soluções de carro 2. Por exemplo, essa daqui vai ser 2 miligramas por litro, 4, 6, e 10 miligramas por litro. Aí eu faço uma curva analítica, você imagina que o princípio dos métodos analíticos vai ser sempre fazer uma curva analítica. A curva analítica sempre vai ser nesse tipo. Aqui eu tenho o sinal analítico. Então, por exemplo, na colorimetria. O sinal analítico que eu leio é a absorvância. Então, você imagina que para cada uma dessas soluções eu vou ler uma absorvância. Então, eu vou ter para cada concentração eu vou ter uma dada absorvância. Através. Então, eu tenho uma curva analítica, uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau vai ser sempre do tipo Ax mais B. Então, através da curva analítica eu determino a concentração daqui eu mostro. Então, por exemplo, uma vez que eu obtive a curva analítica, eu quero determinar a concentração de ferro no suplemento alimentar. Então, aqui, por exemplo, aqui, colocar um que de um know-it, uma solução que você não sabe a concentração de ferro 3 e você quer saber qual é a concentração. Uma vez que eu sei o sinal analítico dessa solução, eu vou reagir o férrum 2 com a fenotrolina e eu vou medir a absorvância, que é o sinal analítico. Uma vez que eu achei o sinal analítico aqui, eu posso, uma vez que eu sei o sinal analítico da minha amostra, eu consigo determinar a concentração dela. É claro que eu não vou fazer assim, né? Eu vou usar a própria equação da meta. Então, se você sabe que a equação da meta é Y igual a XB, uma vez que eu sei o sinal analítico da minha amostra, para eu achar a concentração, eu só vou fazer Y menos B por A. A gente vê o coeficiente linear e A é o coeficiente angular da reação. As provas que eu vou fazer com a aula 3, né? Então, se você tem que provas ser o nome da previsão mesmo, tem que pegar uma roupa, né? Tem que ver o paciente que eu não quero gravar o agulismo. Para você, vocês já me tiveram a equação da curva analítica das engenharias, das outras disciplinas? Já me tiveram a curva analítica? Precisa da calculadora, da medição. Então, você já deve ter usado a função pro-agilin, né? Pro-agilin. É para você, eu tenho a equação da reta, né? Você pode me mandar por simplesmente lá na medição, né? Você tem aqui o medição. você imagina que aqui você tem a coluna A e a coluna B. Aqui você vai, você pode simplesmente ser, os valores estão aqui, né? Então, aqui são as colunas e aqui são as linhas, né? Você só pode selecionar os valores e mandar ele fazer a equação do gráfico. Depois, manda colocar a linha de tendência, né? Você pode fazer isso desse jeito ou você tem uma função flexial que ele já te dá com a curva analítica, uma função de reflexão que depois você chegar em casa você escreve prog.lin É uma função também que ele vai te dar o coeficiente angular o coeficiente linear o R² de todo o que é o valor. Você pode o que é através dessa função de link. E uma coisa que a gente vai explorar nesse curso também, talvez ele esteja um preciso aplicar só o primeiro trácido e depois o experimental para não pensar em vocês, né? É que você pode imaginar que às vezes a matriz da tua amostra ela pode interferir na tua amostra. Então, por exemplo, ela pode determinar a sua foto determinar a terra e o suplemento alimentar. Você imagina que o suplemento alimentar é o seu fato ferroso. Tem alguns suplementos alimentares, por exemplo, com aminoácidos, com alguns astros, como o ácido pólico, e o princípio desse método como limpeg que a gente vai usar para discutir só que a gente vai fazer uma aula prática com isso. Então, você imagina que o princípio desse método é a complexação do P2 como ligante orgânico. No caso, esse ligante orgânico vai ter o outro livro. Então, você imagina que o aminoácidos orgânico são ácidos fólicos que podem complexar também o P2. Se isso acontecer, eu vou ter uma complexão entre o P2 e os aminoácidos e ácidos estão presentes para o comprimido. Então, você imagina que tem alguns comprimidos que o seguinte do comprimido vai afetar a água nesse lado. Então, tem casos que a gente chama de efeito matriz. Então, você imagina que a matriz acaba cantando os seus resultados. Então, toda vez que você faz um método analítico, porta a bolsseira. Nesse curso, a gente coloca só na perda do novo livro dele. que eu que escreviu, tem uma disciplina só de clássica e uma só de risco. e uma só de risco. Então, você imagina que, não só na textotometria, mas como todas as outras técnicas analíticas, você pode ter efeito da matriz. Então, o que seria esse efeito da matriz? você imagina, então, que aqui você tem as concentrações da tua voz e aqui você tem o seu analítico. Então, aqui só em miligramas, tem que ver que você precisa só na linha. Então, se eu faço soluções, você imagina que minha concentração está aumentando de 2 em 2 miligramas. Então, se eu pego e preparo as soluções e vou fazer na minha curva analítica, posso ter uma resposta sim. Só que, às vezes, eu posso pegar e preparar essa curva analítica na própria solução da minha mostra. aí eu posso ver se tem interferência ou não. Por exemplo, você imagina que esse é o método da calibração externa e esse é o método da adição de padrão. Aqui eu preparei concentrações crescentes de ferro de ferro 2 em água neonizada e aqui eu fiz a mesma coisa só que usando uma amostra de um comprimido que eu quero determinar a concentração de ferro. Então, você imagina que aqui você tem coeficiente angular. Você imagina que esses coeficientes angulares, eles forem semelhantes, pode dizer que não tem efeito de matriz. É claro, o coeficiente linear vai ser diferente, porque aqui eu não tenho nessa aposta que, por exemplo, eu preparei e me avalei utilizado o ferro 2. Nessa daqui eu preparei na própria amostra. Então, aqui eu tenho o ferro 2 e aqui eu não tenho na minha amostra. Então, a gente vai ver o método da carização externa e a adição de padrão para a gente poder experimentar e a análise. Aí, na medida de experimentar e a análise, a gente tem espectro fotográfico só uma coisa que vocês podem se derrubar. A gente vai fazer esse aí um mau de pressão. Eu acho que não vai que a gente não... Eu acho que que a gente quer mandar para fazer... Aí, eu vou dar o laboratório para a gente ver em novo. o que a gente vai fazer ao longo do semestre. A gente vai começar com o primeiro toque que é a estimulação de um ácido básico. Então, conforme o nome de reação, um ácido básico é a regiões de um ácido com uma básica. Então, vocês devem ver o que seriam os ácidos. A definição de ácido. Ele pode... Você imagina que você tem a primeira definição que é a definição de arrentes, né? E ácidos é quem pode doar o H+. Tá? E você também pode dizer que ácido é o que reage com o H+. Tá? Então, é engraçado que, por exemplo, o H+. enquanto o H+. Chegue o... Já vou... Ele tinha dois há umas cinco semanas, a gente está fazendo a primeira prova. Aí, eu pergunto para vocês qual dessas... Eu peço para vocês marcarem como ácido básico ou neutro. Tá? Tá? Você imagina se você está fazendo a primeira prova, você tem que marcar como ácido básico ou neutro. Tenho certeza que esse daqui ninguém vai errar. E esse daqui também ninguém vai errar. Esse daqui é o quê? A ácido é básico. Se eu colocar o cloreto de sódio numa solução, ela vai ficar ácido, vai, então, não vai alterar. Então, não vai acontecer nada. O cloreto de sódio ele dissocia completamente a água, né, para dar sódio mais cloreto, mas ele não vai alterar o cloreto. Aí, agora, nessas duas também, percebo que essa toda do pessoal erra muito, a resposta é que os dois são ácidos. Então, qual foi que eu percebo isso? Da onde que sai a gente daí, né, para mim, é só a água. Tem cloreto de ferro dele, tem cloreto de cozinhar. Então, eles são saia, né? Mas eu tenho que lembrar que alguns cálculos metálicos, por exemplo, quando o estado de oxidação é alto, que é 1,3, ele acaba abstraindo os oxigênios da esfera de hidratação dele virando um óxido e liberando a galáxia. Depois a gente focou a reação balançada aqui. Então, é interessante que lá na laboratória a gente tem o poder de ferro 3. Um sal, se você pensar no sal, né? Você joga o poder de ferro 3 na solução agora, vai lá embaixo da novidade. A solução fica extremamente ácido. por dia, e com o tempo, né? O ferro 3 na presença de floreta, ele é a marinha de solução, ela é a solução amarela. Aí a gente deixa ali, aí depois a equipe que a hora está falando, a hora vai dar uma olhada. A solução está totalmente em color e no fundo do becker que é o precipitado marrom. O precipitado marrom é o óxido de ferro 3 que você já conhece como o ferro 3. O ferro 3 continua como o ferro 3 de solução ao quadro 3 que é a simplificação a solução, senão ele precipita o óxido de ferro 3. Esse mesmo fenômeno que eu falei para o ferro 3 também acontece com o zinco. Só que ele é menos pronunciado. Se eu passo uma solução de sulfato de zinco, a inércia até aliás também que ela vai ligeiramente ácida. Mas não chega a precipitar o resultado de zinco, não decorrer de aula, não remolora o uso. Então, a mesma coisa que acontece com zinco também acontece com o ferro. Só que é bem menos pronunciado no zinco que no ferro. O estado de oxidação é menor. Então, não sei se vocês lembram da classe dos ácidos. Pode diferenciar os ácidos como orgânicos e inorgânicos. Então, dentro da classe dos ácidos inorgânicos, lá na família 7A, você tem os abogênios, lembra lá da geral, o cloro, o brono e o bioro. Você imagina que todos os inorgânicos podem se combinar com inorgânicos para formar os ácidos inorgânicos. Todos os ácidos são exemplos de ácidos, são os ácidos inorgânicos. Na química, a gente define os ácidos como fraco e forte. Lá no ensino velho, há muito tempo atrás, ele tinha ácido fraco, forte, moderado, não tem nada a ver. Nesse curso, você vai assumir que um ácido é fraco ou forte. O ácido é forte quando ele ioniza 100% e a prata quando ioniza menos de 100%. Então, por exemplo, o ácido fluorídrico ele ioniza 45%, enquanto o ácido fluorídrico, bromídrico e ionídrico, ele se ioniza 100%. Então, você vai falar que dentre os ácidos aeronídricos, o único ácido fraco que tem é o ácido fluorídrico. Os demais são ácidos fortes. Eu até falei para vocês quando a gente estava fazendo a química geral, trabalha alguém aqui em média e tinha aquele negócio de dissolver muito com o ácido fluorídrico. Você não dissolve nada com o ácido fluorídrico. Você imagina que ele é um ácido fraco, e ele tem muita o fluoreto ele tem afinidade com o ácido ele tem muita afinidade com o cálcio. Então, por exemplo, se você tenta dissolver o ácido fluorídrico ele vai formar a superfície do osso e o osso ele é basicamente cálcio. Ele vai formar o fluoreto de cálcio a superfície do osso e aí nada mais sobe esse osso. Se você for tentar dissolver alguma coisa detálica que nem eu falei que é dissolvendo uma arma com o ácido fluorídrico. Jogar uma arma no ácido fluorídrico vai formar o fluoreto de ferro e se cada arma não dissolve mais jeito nenhum. Então, você não dissolve nada com o ácido fluorídrico. Nada se solve com o ácido fluorídrico. Só que ele é extremamente fóxico. Então, na série se fosse ácido fluorídrico quando eles tivessem a bandeira de ácido fluorídrico eles iam morrer ele é com o apoio porque ele é extremamente fóxico. Então, o pessoal às vezes associa a força do ácido com o poder de destruição dele mas não tem nada a ver. Por exemplo, o ácido fluorídrico gromido e gromido são ácidos fortes. Mas o ácido fluorídrico é um ácido fraco mas se cair um pouquinho de ácido fluorídrico na tua pele tem o suficiente para te matar. Então, o ácido fluorídrico ele consegue penetrar a tua pele né? Então, se você é um poder de princípio da rejeição letal que causa a parada a parada é justamente você alterar basicamente o dedo de eletróleo dentro do sangue. Aí você alterar muito basicamente o dedo de eletróleo dentro do sangue que o coração para. Então, se o princípio da injeção letal injeta o dureto de potássio na pessoa altera muito o número de eletróleos no sangue da pessoa o coração para na hora. Então, se você estiver manuseando ácido fluorídrico e você deixar cair na tua pele pode acontecer isso. Altera o número de caixa de ácido junto ao corrente sanguíneo e você vai então parar a parada com a gripe. Muito tempo atrás a gente fazia a prática língua e sempre via o mundo queria fazer coisa com o corrente o ácido o ídolo e o fado a gente entra em um. e se ele cair na tua pele na tua não ele deforma dá uma deformada ele faz cicadinhos que não fecham nunca mais dá uma deformada também o dedo não dá uma deformada então não é uma coisa que você pode ajudar por ele porque não é uma coisa que você pode ter e ele é o ácido fraco então não vamos achar que a força de um ácido está correlacionada com o poder e a distribuição dele está só relacionada com o grau de ionização tá então os principais ácidos que existem são os ácidos hidrogênicos que é quando os hidrogênicos se ligam com o hidrogênio todos eles são corpos e cédric o hídrico outra classe de ácidos que a gente tem são os oxiásidos nos lábios ácidos no próprio meio disso você tem o oxigênio ligado com o outro hidrogênio então se você for pegar a tabela periódica você se você for pegar você tem ele do do nitrogênio o oxigênio o oxigênio o oxigênio o oxigênio o oxigênio o oxigênio começa a dar família 7A 6A 4A e vai te ver aqui na família 5A que a família do nitrogênio você tem o ácido nítico você coloca o nome ícone você coloca o oxigênio ele está no estado de oxidação mais alto do nitrogênio se ele perde um oxigênio e você coloca o oxigênio então esse é o ácido que trouxe então você imagina que dentro dessa série na família 5A você tem o ácido nítico você tem o ácido fosfórico você tem o ácido fosfórico ele é um ácido fraco dos oxiáscicos do único ácido fraco que tem o ácido fosfórico o oxigênio como o próprio nome já diz oxiáscicos são quando os elementos da família 5A se ligam com o oxigênio então você tem o ácido ácido sulfúrico o ácido sulfúrico é um ácido de prótico ele pega os dois prótons dele não sei se vocês lembram da química geral lembram você tem o ácido nítico ele se dissocia da H+, mais nitrato aqui já é diferente porque o ácido fosfórico ele não se dissocia completamente você fala que você tem o ácido fosfórico que se dissocia para dar gravares mais de hidrógeno fosfato se eu tivesse escrito ele se dissociar completamente ele nunca perde o terceiro prótomo eu vou colocar mas você imagina então que isso daqui é o fosfato você nunca vai ver esse cátion aqui isso aqui não existe em meio a coisa pelo menos imagina que ele nunca vai perder o ácido fosfórico e nunca vai perder os prótons dele tá então você imagina que o terceiro prótomo ele não perde o meio e você também tem os óxiasas como homologênios exceto o clúrdo eu devo mandar a tabela periódica do clube quando a gente chega em geral a nossa tabela periódica depois você pode até você vai lá no google escreve a tabela periódica do clube ou o clube na tabela periódica online você clica em cima dos elementos todos os isótopos a força que cai com todos os isótopos da terra os principais produtores de elementos na terra os principais usos tem tudo e uma das coisas que tem é o estado de oxidação então quando você clica nos halogênios por exemplo você clica em sono cloro tem o estado de vamos falar de cloro você clica lá tem o estado de oxidação zero você imagina o estado de oxidação zero é quando a substância é capura então os halogênios por exemplo eles formam moléculas de a ponte eles formam o gas cloro estado de oxidação zero aí você tem estado de oxidação menos um então ele tem carga negativa ele virou o cloreto só que você também tem estado de oxidação mais um mais cinco e mais sete acho que acho que vocês passam sinceramente o que o professor está falando né os halogênios eles gostam de ganhar a galera perguntando de passão valência né perguntando valência eu diria que eles tem estado de oxidação mais um mais set que seria essas é isso aqui não quando você acha que o clore vai ter estado de oxidação positiva quando ele estiver ligado com o oxigênio então você tem são os oxianos que dão origem aos oxiás aqui você tem o o hipoclorito aqui você tem o hipoclorito aqui você tem o clorato e aqui você tem o perclorato então por exemplo quais são os oxiás dos halogênios então você pode imaginar que você tem o ácido o ácido perclorato e se desistir da mais mais perclorato aí você pede um oxigênio você tem aqui o ácido clorato aqui você tem o ácido clorico ele se desistia para a daga mais mais clorato essa espécie aqui ela não existe os halogênios não podem ter salão de oxidação mais três mas o pessoal professor de química tem a cara que eu tenho o ensino médio esses pés e eu quero ensinar o pessoal a nova levadura se esse ácido aqui existisse ele é seu ácido cloroso ele perdeu porque ele perdeu o oxigênio e por fim você tem esse daqui esse daqui existe esse daqui é o ácido cloroso e ele se dissocia para dar H mais mais e por clorico você pode ver que aqui o estado de oxidação do cloro é mais 7 mais 5 e mais 1 se essa espécie existisse ia ser mais 3 só que os halogênios não podem ter estado de oxidação mais 3 então você pode ver que embora você pegar o livro do ensino médio ele vai estar ensinando uma vinculatura de oxiácido e vai estar dando exatamente esse exemplo aqui na sequência de espécie que ele existe você imagina que a medida que você perde o número de oxigênio o ácido se torna cada vez mais fraco você imagina que esse é um ácido forte esse daqui também é um ácido forte só que esse daqui é um ácido extremamente fraco um ácido hipocloroso que é extremamente fraco o que você sabe de água sanitária e boa mas também de câmbio é uma solução é uma solução de hipoclorito o hipoclorito que o pessoal usa na desinfecção da água para o abatecimento público não seria não seria possível usar o hipoclorato porque esse leitor é da da química geral então hoje a gente gosta de ganhar um elétron para completar o ângulo que ele tem você imagina que no caso do percurato ele perdeu sete elétrons então ele perdeu sete elétrons ele também é uma espécie muito ácido do elétron se ele entrar em contato com a matéria orgânica ele explode a gente toda a matéria orgânica tem que empoderar a gente vai lá uma vez que a gente estava fazendo preparada de amortes a moça estava falando muito obrigada a gente para preparar a gente dissolvia amortes de orgânica com um pouquinho de ácido percórico ela foi tentar dissolver carne com ácido percórico ela jogou o modelo que era exclusão também que ela não jogou muito senão então lembre-se das classes dos oxiácidos você tem oxiácidos de nitrogênio lembra que você tem o oxiácidos de nitrogênio que é o ácido de póstoro que é o ácido fosfórico você tem o oxiácidos de enxôfono que é o ácido sulfúrico e você tem os oxiácidos dos alugênios então aqui você tem o ácido percórico por analogia também você também tem o com iodo só que você imagina o ácido percológico ele é líquido o ácido periolídrico ele é sólido na temperatura ambiente então você tem esse ácido também só que ele é sólido na temperatura ambiente lembre-se dessas nomenclaturas porque quando a gente chegar na titulação de oxido-redução a gente faz várias reações de oxido-redução com essa espécie e com essa espécie aqui é um periodato e aqui é um periodato de potássio periodato de potássio e periodato de potássio que vai usar muito os oxiácidos os oxiânides de alugênios nas reações de oxido-redução a gente vai titular a gente vai usar esse cara aqui para titular e também a gente vai usar ele para gerar iodo a gente oxida o iodo para o iodo com o próprio deviodato eu vou lembrando então muito bem você sabe que existem ácidos orgânicos e inorgânicos você sabe que dos ácidos inorgânicos você pega os oxiácidos e os ácidos alugênicos quais são os únicos ácidos alugênicos que são fracos o clonírico e dos oxiácidos o fosfólico a não ser que eles perdem o oxigênio por exemplo aqui o ácido sulfúrico o ácido sulfuroso já é fraco o ácido perclórico e prólico são fortes o ácido hipocloroso ele é extremamente fraco aí é só se desperderem oxigênicos para se tornar ácidos mais fracos e de ácidos orgânicos então você imagina aqui na classe dos ácidos orgânicos você tem essa função aqui e é a função carboxila então você imagina aqui os ácidos carboxílicos devido ao oxigênio social são outros ácidos né você imagina aqui numa proporção bem menor uma proporção bem menor dos menores no oxigênio social também normal é quando você tem o melhor que você vai ligar de manhã ou mais por favor nunca vamos achar que um áudio pode ser exato tem gente que por exemplo tem a função áudio então aqui colocar um x é o caso do álcool perdeu o hidrogênio dele isso aí nunca vai acontecer pelo menos em meio a coisa é muito mais fácil você tirar o hidrogênio da água para ele virar hidróxido do que você tirar o hidrogênio do álcool para ele virar o álcool então por exemplo o pessoal na química orgânica eles preparam um hidróxido de sódio distratam o etanol de sódio então você imagina aqui na na química orgânica você tem o etanol aí o pessoal trata o etanol de sódio de metade eu quero entender o cálculo depois do ânimo mas eu vou escrever assim para o sair o hidrogênio você reage o etanol no sódio de metade na hora que você vai receber saindo umas bolinhas da solução que é o gás de progênio aí você consegue tirar esse próton que tem aqui na hidroxila do álcool essa reação tem que ser feita totalmente sem água porque a água explode em contato com o sódio mas se você colocar a água nessa solução que tem o etóxico de sódio você destrói o etóxico porque o que eu falei é muito mais fácil você tirar aqui você tem água é muito mais fácil você tirar esse próton aqui da água e fazer a água virar hidróxido do que você tirar esse próton aqui do etal então nunca vamos achar que os álcool são ácidos não tem qualquer tendência aos álcool tá bom acho que a nova ele não é solução em água ele é bem ferido então a gente não vai titular fenol nesse curso tá a gente vai titular só o ácido carboxílico tá pra ser mais exato os ácidos carboxílicos que a gente vai titular nesse curso é o ácido tartare e o vinho e o ácido acético do vinagre tá então você e o detalhe todos os ácidos orgânicos são práticos todos os ácidos são rápidos então agora você já sabe todos os ácidos orgânicos e as bases fazer uma brincadeira você entraria se você entraria na manhã que está cheio de negócio de sódio não sei se vocês já fizeram experimentos com sabão como é que faz sabão colocar a altura só aqui nessa mão você vai entender que por mais se você entrar na banheira a gente vai ser agora você estaria numa banheira cheia de água com o ferro pode entrar a quantidade de óleo que sai de óleo com o ferro é mil vezes menor do que a quantidade de óleo que sai da própria dissociação da água então você imagina que a água não existe água pura sempre vai ter um detalhe sempre vai ter alguma coisa na água você imagina que a própria dissociação da água imagina que a água se dissocia em H+, é o elemento você imagina que a própria água tem muito mais óleo do que o hidróleo de ferro 3 vai acabar de ter óleo menos em solução após então o que seriam as bases da parte das bases inorgânicas você tem os hidróxicos imagina que todos os hidróxicos são inossonúveis ou seja são bases extremamente fracas então vamos lá o que seriam então você lembra da definição do fraco forte mais que 100% e forte 100% então se você chega na família do ar o lixo o sódio e o potássio são os 3 mais comuns imagina que 99% do science que você vai trabalhar primeiro que eles vão na hora a gente fica que vão ser sódio de litro e sódio de potássio a sua imensa maioria sódio de potássio o litro já é mais claro então você imagina que os hidróxicos de litro e sódio de potássio são 100% sódio de água ou seja são bases fortes são os elementos da família do ar todos eles são das fortes elementos da família e você tem a família dois lá você tem os detalhes da alcalina e os terrozes a gente vai tirar a gente não vai falar agora do BI você imagina que logo depois do BI você tem que ter magnésio o cálcio o bar e o strontzo você imagina que os hidróxicos de magnésio e o cálcio são cloro-sarcos você imagina que o leite de magnésio é fílips ele é hidróxico de magnésio você imagina que quando a gente que passa ele ele se toma leite de magnésio para controlar hidróxico de sódio ou passar na pele você vai virar só uma propriedade você vai passar vai sair vai vir um grunar e deixar nervoso e se você tomar hidróxico de sódio pode não curar de sódio de sódio por que que você pode tomar leite de magnésio e hidróxico de magnésio pode tomar hidróxico de sódio você imagina que o leite de magnésio é uma base para água enquanto as outras são bases fortes você imagina que pouquíssimo hidróxico de magnésio se dissocia para dar magnésio e OH- você pode esteja um monte de hidróxico de magnésio a água você vai conseguir dissolver no máximo 100 miligramas de hidróxico de magnésio por litro de água e com o hidróxico de cálcio de hidróxico então vai conseguir dissolver o máximo de hidróxico de cálcio de água já os hidróxicos de água mas os hidróxicos de água de água são mais raros o rádio o rádio o rádio o rádio o rádio o rádio todos os hidróxidos de metais eles são fracos você só pode considerar os hidróxidos de metais como base porque eles reagem com ácido então por exemplo o hidróxido de ferro olha ele não ele não eu falei a própria água libera mais hidróxido de ferro então se ele libera menos que a água eu não posso dizer que ele é uma base ele não libera o H então não é base mas ele reage com ácido se eu tiver hidróxido de ferro eu jogar ácido em excesso eu consigo dissolver o hidróxido de ferro então por isso que eu falo que o hidróxido de ferro é uma base então por exemplo eu tenho hidróxido de ferro ali sob o sol se eu jogar ácido do clorhídrico eu vou conseguir dissolver todo o hidróxido de ferro por isso que eu falo que o hidróxido de ferro é uma base ele reage com ácido então por exemplo hidróxido de ferro hidróxido de ferro hidróxido de ferro hidróxido de alumínio são todas são são todas as bases que você pode considerar como base porque elas reagem com ácido você imagina que nenhum dos hidróxidos de metal se distorce em meio oposto todos os hidróxidos metálicos são insolúveis e bases de extrema de ultimparáxido os metais de transição você também tem que ver distâncias de antropólogos tem um experimento que a gente fazia no laboratório que eu acho máximo quem mora em república tem sempre alguém na república tenta limpar aquelas coisas de alumínio aí solta se você colocar um balão na presença de hidróxido você vai dissolver o índio ele vai me dar o hidróxido de alumínio se você colocar ácido de hidróxido de alumínio vai entrar o índio em cima do hidróxido de alumínio você vai localizar toda a base a solução vai ficar totalmente limita eu vou botar aqui o hidróxido de alumínio você vai dissolver o hidróxido se você jogar mais hidróxido numa solução de hidróxido de alumínio ela também dissolve o hidróxido de alumínio em água é um precipitado parece uma gelatina para ele saber então se dissolve uma folia de alumínio de hidróxido de só fica aquela gelatina porque o hidróxido de sódio o hidróxido de alumínio ele reage para formar essa espécie então se eu imaginar aquela substância que reage com ácido e com base a gente chama de ampóter quanto às bases orgânicas a principal classe que tem das bases orgânicas que são as aminas então você imagina que é a amônia você imagina que é a amônia ela é uma base orgânica ela reage com água e tiveram agamentos quando você tem um radical orgânico ligado a uma amina aí você tem a amina primária secundária e secundária e terciária imagina aqui então por exemplo você tem aqui aqui o paizinho de elétron aqui você tem a amônia quando você substituindo os hidrogênios da amônia como radical orgânica você tem aminas primárias e secundárias e terciárias então lembra aqui das bases orgânicas você tem a classe das aminas por exemplo cocaína procaína procaína amina são fábricas orgânicas na química analítica tem uma técnica extracional que é a espectrametria de massas a espectrametria de marca você não percebe tudo que seja o ar porque consiste em você jogar o palmoço para dentro do jornalizador e esse jornalizador tem uma parte dele que tem parte então você não quer nada que vai se precipitar em mim você quer que tudo seja o ar para nada se precipitar em mim tudo que já tem o tamanho então o pessoal costumava preparar as amostras e colocar o cloreto de amônia você vai vir aqui a amônia o amônia imagina aqui a amônia quando ela é flotonada ela vira o amônia então você tem aqui o cloreto de amônia você imagina que a amônia tem um cloreto de amônia até um graço amônico só que o cloreto de amônia quando ela formava um sal o cloreto de amônia é bem assim não é de 100 graus então você já tem a ideia que toda vez que você forma um sal você tem um cloreto que é meio o cloreto de amônia às vezes você tem uma parte orgânica que ela tem um ponto de ebulição muito baixo temperatura de ebulição para uma parte de as horas temperatura de ebulição você vir aqui ela marca para virar um sal você imagina que o sol vai para baixo para virar um sal então tem muito tempo que o pessoal usava o cloreto de amônia só que não se dava conta que é um sal e uma hora de aré e por isso que ela faz no sal quando a reposição dele tem é muito alta estava capaz de amônia para virar um sal com água para virar um sal para virar um sal e para virar um sal por causa desse picante detalhe muito bem então eu já falei base orgânica base inorgânica né e os óxidos óxidos ótimo você tem aqui aí você tem é uma base fraca mas é uma base e o óxido de enxofre o trióxido de enxofre é um dos principais causadores da chila ácida né ele reage com a água e vira com ácido sulfúristo que é um ácido forte o aqui não é essa que está balanceada você pode imaginar que o óxido de nitrogênio ele reage claro eu também vou formar o ácido ali que o óxido de nitrogênio quando o óxido de nitrogênio é um dos principais principais contadores de chila ácida são os óxidos de enxofre e nitrogênio na verdade a reação do nitrogênio é disponível com o oxigênio para dar o óxido de nitrogênio né imagina tipo essa reação aqui né e você imagina que a reação do nitrogênio com o óxido de nitrogênio ela acontece de uma coisa que ela tem quando a gente sai de um descarga mas já dentro do movimento em cálcio vai ter alta pressão na casa quando o cara ela acontece com o que ele tem essa reação então você vai ver que a grande maioria de casos do cálculo da chuva a fruta são a comunicação de combustíveis óxidos óxidos sobrequímicos cada área de óxido e a ele reage para a água então o que você tem que lembrar quando você vê óxidos superfimucanos os óxidos de ácido ou quase lembra que os óxidos de non-metais são ácidos só óxidos então lembra então lembra que na família um lado você tem lembra que na família um lado você tem óxidos básicos na família 2A você também tem óxidos básicos todos os não-metais produzem óxidos então lembra então todos os não-metais que vai para a família 4A a família 7A então você tem o óxido de nitrogênio o óxido de nitrogênio o óxido de enxofre o trióxido de enxofre basicamente imagina que os óxidos de fósforo eles são os óxidos de fósforo o é Então, vamos lá. Então, você pensa o seguinte, eu falei para vocês que o ácido contoríbe é um ácido forte, certo? Ele se dissocia concretamente com o ácido contoríbe e o ácido contoríbe. Ele é um ácido forte, ele se dissocia completamente para dar sódio e o HX. Então, você imagina, se eu faço uma reação de ácido contoríbe, você vai ver que esse daqui está vindo de um ácido forte, não vai contar de jeito de cloríbe, você vai ver que esse daqui nunca é bom classe ácido cloríbe, você imagina que o sódio nunca é bom classe hidróxido sódio. Então, você imagina aqui uma reação entre ácido cloríbe e hidróxido sódio, o produto dessa reação vai ser água e cloríbe de sódio. Essa daqui vai ser a solução que tem, isso daqui, o cloríbe de sódio é só o neutro, por quê? Porque ele vem da reação de uma base de corte com ácido forte. Qualquer coisa que você imagina aqui no sal, você tem outro exemplo, você tem hidróxido de potássio que reage com ácido nítico. Então, você vai ter nitrato de potássio e água. A nitrata de potássio é o quê? É ácido base esponilto. Nitrato de potássio e nítro, por quê? Porque ele vem da reação de uma base de corte com ácido forte. Sabe? Então, vocês querem outro exemplo? Hidróxido de sódio. Hidróxido de potássio e ácido básico é neutro. É neutro. Por quê que ele é neutro? Ele é que vem da reação. Hidróxido de potássio e ácido básico é neutro. Hidróxido de potássio e ácido básico é neutro. Hidróxido de potássio e ácido básico é neutro. Então, você pode imaginar que quando você tiver ácido fraco, sabe? Quando você tiver um ácido fraco, por exemplo, você tem um ácido acético. Ele vai se dissociar para dar H⁺ mais acetato. Você imagina que, por exemplo, o ácido acético é um ácido fraco. Quando você fala de ácidos fracas e bases fracas, você tem que saber que tem um conceito de ácidos e bases fracas, você tem que saber que tem um conceito de ácidos e bases fracas. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Isso quer dizer que se você tem um vinagre para uma solução de ácido acético, O ácido acético tem um vinagre. Obviamente, o vinagre é ácido, porque o ácido acético se dissociar para dar H⁺ acetato. Mas tenha sempre em mente que uma solução de acetato de sódio era uma solução alcalina. Por quê? Porque o acetato... Vou colocar só o acetato aqui. Imagina que o acetato vai reagir com a água para voltar a ser ácido acético e vai liberar o organismo. Então, uma solução de ácido acético é realmente ácido, mas uma solução de acetato de sódio, sendo que o acetato é a base conjugada desse ácido, é uma solução alcalina. Uma solução de amônia é uma solução alcalina. Não falei que amônia é uma base? A amônia reage com a água para dar amônia e H⁺. Você imagina que uma solução de amônia é uma solução ácida. porque o amônia vai se dissociar para dar amônia e H⁺. Tá? Então, você imagina o seguinte... Eu vou pensar que quando sabe mesmo que existe sal neutro, o ácido é muito básico. Sais que vêm da reação de ácido forte com base forte, por exemplo, sódio, hidrato de potássio, sulfato de sódio, são todos os ácido. São todos os deuros. Mas, sais que vêm da reação de base fraca com ácido forte. Então, por exemplo, você tem aqui o doeto de amônia, uma base fraca com ácido forte. Esse é o sal ácido. Ácido acérdico com hidróxido de sódio. Você tem o acetato de sódio. Aqui, você tem o salão. Aqui, você tem o salão. Estou revelando alguns principais conceitos de caça. Agora são oito em ponto. A gente pode, então, fazer um intervalo. Aí, a gente continua dando os conceitos de ácido de base. Poder, então, mostrar para vocês como é que funciona a ação máxima básica. Tchau.